Olá, olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui às 7h50 e o tema de hoje é Mimar é matar, sobre os efeitos do mimo, isso vale para crianças, isso vale para relacionamentos, isso vale para absolutamente tudo, certo? Mimar é matar, eu ia colocar assim, quem mima mata, mas aí ficava muito estranha a sonoridade, mas vocês entenderam a mensagem, tá certo? Então vamos esperar aí o Instagram avisar aos nossos compatriotas dessa terra instagramica e aí nós começamos, beleza? Começamos um pouquinho mais tarde hoje, mas vai dar para todo mundo assistir, vai dar para todo mundo entrar, então, mimar é matar, eu pensei nisso por algumas razões, primeiro porque semana passada eu fiz uma live aqui sobre a natureza da feminilidade, não sei se vocês se lembram, né? Sobre a questão do feminino, a questão do tempo da mulher e aí eu vou fazer uma live hoje sobre tratando alguns aspectos relacionados ao mundo infantil, mas que se aplicam perfeitamente a vários momentos da vida e farei uma outra live falando sobre o mundo masculino, então, para a gente encerrar essa coisa do menino, homem e mulher, não é verdade? Então, mimar é matar, mimar é matar, tá certo? Vocês façam o seguinte também, nessas avisos paroquiais aqui de início, mandem também a live, beleza? Vocês mandem a live para as pessoas aí, enquanto vocês estiverem aqui, a gente está aqui dando essas notas iniciais, vocês vão mandando a live o máximo possível, curtam aí no coração o máximo possível, que é para o Instagram avisar a galera que nós estamos aqui em live, beleza? Então, dito isto, vamos começar, né? Quem mima, mata, beleza? O que é que eu quero dizer com isso, minha gente? Veja bem, vamos aqui pegar primeiro o aspecto infantil da coisa, né? Do mimo relacionado à educação da criança, mas depois a gente vai estendendo para outras áreas da nossa vida, veja só. Qual é o objetivo da educação? E aqui eu não estou falando da educação formal, embora também devesse ser o objetivo da educação formal. Eu estou falando de todo o processo de condução, ou seja, todo o processo em que o indivíduo mais maduro conduz um indivíduo menos maduro, é um processo pedagógico, é um processo educacional, todo, tá certo? Isso vale para questões profissionais. Um problema, assim, um problema grave da questão de chefia, né? De você ter subordinados e você estar num cargo de chefia, é que a maioria dos chefes não compreendem que o processo que ele deve levar a cabo dentro daquele ambiente em que ele está alçado como líder, é um processo pedagógico, é um processo educacional. Obviamente que ele vai se manifestar de um modo distinto do que seria um processo pedagógico com a criança, em alguns aspectos, ou como seria um processo pedagógico, sei lá, em um outro ambiente, um ambiente familiar, um ambiente escolar. Mas, de todo modo, é um processo pedagógico, porque a natureza, a base do processo pedagógico, é essa condução de um indivíduo mais maduro, que o indivíduo mais maduro faz, de um indivíduo menos maduro, né? De um indivíduo mais capaz e de um indivíduo menos capaz. Então, esse processo de condução é o que a gente vai chamar de educação. Pois bem, a finalidade de todo processo educacional é fazer com que aquele que está sendo educado consiga produzir o melhor de suas próprias capacidades. Lembra que na live anterior, é bom vocês irem assistindo, porque eu sempre vou fazer referência, tá certo? Na live anterior, eu havia falado que nós nascemos com um conjunto de capacidades, com um conjunto de potências, não é verdade? Então, o processo educacional vai fazer com o quê? Vai criar um ambiente e vai instruir o educando para que essas potências naturais dele alcancem o máximo de suas capacidades. E nós temos já, de pronto, três níveis de capacidade natural. Nós temos a capacidade física, nós temos a capacidade intelectual, e nós temos a capacidade, vou botar aqui, moral barra espiritual. Tá certo? Então, de pronto, a gente já vem com essas capacidades. Por quê? Ninguém, ninguém atingiu o ápice da sua perfeição física. Muito provavelmente. Ninguém conseguiu o ápice da sua perfeição física. Ninguém conseguiu o ápice da sua perfeição intelectual. Ninguém conseguiu o ápice, aí é que não conseguiu mesmo, da sua perfeição moral e espiritual. Então, nós sempre estamos com um gap, nós sempre estamos com um buraco, tá certo? Entre o que nós somos, o que nós estamos fazendo, e o que nós temos para fazer, o que nós temos para alcançar. Nós sempre estamos com esse buraco, nós sempre estamos com esse gap, tá certo? Então, nós sempre temos como melhorar. Esse é o ponto. Nós sempre temos como melhorar. Então, você conduzir o educando a essa perfeição é a base e a razão do processo educacional. Quando nós falamos de uma criança, então nós estamos vendo que educar uma criança significa fazer com que as potências da criança alcancem o máximo de perfeição possível. Mas só que aí tem um problema, um problema gravíssimo, é que o seguinte, nós não nascemos desejando loucamente fazer o bem. Quer dizer, nossa vontade se inclina para o bem, isso é um fato. Mas a nossa vontade se inclina para o bem, mas entre a nossa vontade se inclinar para o bem e o bem real, existe uma barreira chamada pecado original. Existe uma coisa chamada natureza decaída. E você pergunta, mas Pedro, você afirma que a nossa vontade se dirige ao bem, só que a gente faz o mal. Como é que junta essas duas coisas? Por quê? A nossa visão da realidade está embaçada. E na nossa visão embaçada, uma coisa que é má, a gente vê como se fosse boa. E aí aquele impulso da nossa natureza, que na nossa vontade se dirige ao bem, vai pegar aquilo, só que aquilo é mal. Mas a gente percebe como se fosse uma coisa boa. Ou seja, comer até ficar arfano, comer até explodir, isso é um mal. É gula. Só que a sensação de prazer que a comida causa nos parece um bem. Então a gente vai lá e vai atrás desse bem. A nossa natureza está bagunçada. A nossa natureza decaída, ela é bagunçada. Ao contrário do que disse uma moça aí que foi pro Oscar, ganhou Oscar e disse todos nós nascemos bons. A velha história russoniana, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Sempre que eu escuto esse negócio, eu me pergunto, certo? E como o primeiro indivíduo tornou-se mal? Se a sociedade corrompe, como o primeiro indivíduo tornou-se mal se não havia sociedade ainda para corrompê-lo? Mas mais ainda, obviamente aqui é um jogo de palavras, mas mais ainda. Então significa dizer que se eu isolo o indivíduo de um convívio social, automaticamente eles se tornam pessoas virtuosas. Se eu isolo o indivíduo, eu torno eles santos. Então a fonte da santidade, da verdade e da beleza seria Moglis, meninos lobos. Eu jogo ele para ser criado com os animais e ele vai alcançar a sua perfeição física, intelectual, moral e espiritual. É assim que acontece? Então obviamente que não. Ora, se nós temos essa natureza decaída, isso significa dizer duas coisas. Que para alcançar o bem, vai ser necessária uma dose de sofrimento por que vai ser necessária uma dose de sofrimento? Porque eu vou desejar coisas que eu julgo boas, mas que são más. E aí o indivíduo mais maduro, o indivíduo mais capaz, vai dizer assim, não, isso aí que você está desejando, você não vai pegar, você não vai ter, eu não vou permitir, porque isso você está achando que é um bem, mas isso é um mal. E eu sei que isso é um mal porque eu sei mais do que você e eu vou ter que lhe conduzir, mas aí eu vou ter que frustrar o seu desejo de ter isso para o seu bem, porque você está enganado, você está confuso. Quer dizer, a sua natureza decaída está querendo abraçar um bem que é um mal. E eu sei que é um mal porque eu já passei por essa etapa, a minha inteligência já limpou um pouquinho o vidro e eu estou vendo que isso aqui não é um bem, isso aqui é um mal. Então eu vou frustrar sua vontade. Está certo? Frustrando a sua vontade, eu vou causar a você um bem. Ora, quem não é capaz de frustrar a vontade, frustrar conscientemente, não é frustrar por sadismo ou frustrar por uma explosão de raiva, não. Frustrar conscientemente. Quem não é capaz de frustrar conscientemente a vontade maldosa da pessoa que ele está educando, não é capaz de educar. Quem não é capaz de ver a dor e o sofrimento daquele que você está educando, porque você frustrou a vontade dele, não é capaz de educar. Quem não é capaz de perceber de perceber que a dor que ele está causando no educando é necessário para que o educando alcance a sua perfeição, não é capaz de educar. Mas digo mais ainda, quem não é capaz de provocar essa dor, esse sofrimento e essa frustração ao educando, não ama o educando. Não o ama. Porque o que é o amor? Eu adoro aquela definição de amor de Olavo. Amor é sobretudo o instinto de proteger o amado da tristeza. Então, se você permite que o educando faça tudo que está na sua vontade, faça tudo que está dentro do seu horizonte de desejo, você não está amando a pessoa, porque o que você está fazendo é entregando a pessoa à tristeza. perguntaram aqui, deixar a pessoa errar para aprender é educar também? É claro que é. Porque vai chegar um momento em que você não vai ter força necessária para frustrar todas as vontades. Por quê? O indivíduo já vai ter autonomia. Ele já vai ter um grau de autonomia. Então, ele vai ter que decidir. Esse grau de autonomia é variável. Então, por exemplo, se uma criança está lá carregando um livro que é muito mais pesado e tem uma chance dela se desequilibrar e cair e você percebe que aquilo não vai causar um grande dano mas que ela está sempre repetindo aquele comportamento você vai lá e deixa ela segurar o livro e cair e aí quando ela cai tem um leve machucado nada também que vai causar um grande prejuízo você diz ó, tá vendo? Eu disse a você que não levasse. Então, isso também é uma modalidade de deixar que a dor do ensino natural da vida toque a inteligência daquela criança toque a espiritualidade daquela criança toque o corpo daquela criança e aí você permite que ela se desenvolva ou seja, permitir aquela dor é um ato de amor ou permitir a dor deixando que a autonomia caminhe até uma dor controlada ou permitir a dor infligindo aquela dor de proibir por exemplo então se você mima se você satisfaz todos os desejos daquela pessoa que você está educando meu filho você está matando a pessoa por um motivo muito simples quando a gente permite que todos os desejos do educando se realizem mesmo aqueles desejos perturbados em que ele quer o bem mas escolhe o mal se a gente deixa que tudo isso se realize livremente e mais se a gente promove a realização desses desejos o que a gente está fazendo é amputando as potências do educando amputando as potências do educando ou seja sabe aquele conjunto de capacidades que a pessoa tinha você não está permitindo que aquele conjunto de capacidades floresça ou seja você está aleijando a alma do cara entendeu aleijando a alma do cara quem mima está provocando aleijões na alma do educando porque está impedindo que as capacidades que as potências que existem naquela pessoa se desenvolvam e tudo isso a título de amor mas é claro que isso não é amor é claro que isso não é amor porque o que você está fazendo ao amputar as potências é imprimindo no cara um atestado de tristeza futura e o amor é sobretudo o instinto de proteger o amado da tristeza se você imprime na alma do cara se você imprime no corpo dele às vezes se você imprime no ambiente dele um atestado de tristeza futura é óbvio que você não está amando é óbvio que você não está amando entendeu e um mimo é feito sob o título de amor ai eu gosto tanto do bichinho eu não consigo dizer não olha essa carinha que fofinha eu vou fazer o que hahaha olha ele dando uma tapa na cara da mamãe hahaha esse menino é demais olha ele fazendo birra no supermercado hahaha olha como ele é esse menino ah esse menino tem condições tem condições um negócio desse uma criança que dá uma tapa na cara da mãe assim é pra pessoa do lado olhar pra mãe e dizer minha senhora com licença aí você dá também aí chama fulano vem cá aí faz uma fila pra dar uma tapa na cara porque pelo amor de Deus né pelo amor de Deus como é que uma criança de dois anos dá uma tapa na cara da mãe quer dizer ela pode dar uma vez e mais nunca entendeu porque se der uma vez essa pessoa merece fazer uma fila pro povo dar a tapa na cara dela porque pelo amor de Deus né pelo amor de Deus então assim esse tipo de educação esse tipo de criação não é uma criação baseada no amor veja e aqui é o ponto não é uma criação baseada no amor é uma criação baseada no amor próprio porque o que é que acontece muitas vezes o educador o pai a mãe o adulto mais responsável ele não suporta a dor nele de ver a dor do educando então quando ele promove as vontades e os desejos do educando não é por amor ao educando meu filho é por amor a ele porque ele não suporta a tristeza porque o coraçãozinho dele não suporta ver ou seja porque ele é um adulto imaturo e fraco e não suporta a dor de ver aquela dor necessária no educando quem diz não estou fazendo por amor é talvez seja mas é por amor próprio não por amor do cara você não está fazendo por amor ao moleque não você está fazendo por amor próprio não está fazendo por amor ao seu filho adolescente não está fazendo por amor ao seu sobrinho não está fazendo por amor ao seu alvo você está fazendo por amor próprio porque você não suporta e aí você coloca a capa e a maquiagem de desprendimento a capa e a maquiagem de paciência olha como eu sou muito paciente não você não é paciente você não é paciente isso não é paciência De maneira alguma Isso é um ato de amor próprio Isso é um ato de egoísmo Você está sendo egoísta E está maquiando o egoísmo Com virtude Você está se amando E maquiando o amor próprio De amor do outro Você está se poupando do sacrifício E maquiando o seu poupar-se do sacrifício De sacrifício pelo outro Ou seja, você está vivendo um teatro Só que nesse teatro Você está arrastando a alma Daquele cuja alma você tem responsabilidade Nesse teatro Você está fazendo o seu teatrinho lá Enquanto está com o machado existencial Amputando as pernas e os braços Daquela pessoa cujas pernas e braços Você tem a obrigação de desenvolver Isso é mimar Mimar é mutilar Mimar é destruir Mimar é matar Mimar não é um ato de amor Mimar é um ato de egoísmo Mimar é um ato de destruição Quem mima, destrói Certo? Quem mima Destrói E não destrói apenas E não destrói apenas A pessoa que está sendo mimada Por quê? Porque você gera um conjunto de consequências Aquela pessoa que está sendo mimada Ela vai ter outras pessoas Sobre sua responsabilidade Ela vai ter que agir Mas ela vai agir como? Ela vai agir como? Se o mundo Se a concepção de mundo O mundo criado para ela É que o mundo e as pessoas Devem agir em seu favor Porque ela é muito linda Ela é muito cheirosa O umbigo dela é muito bem desenhado Ela é muito perfeita Ela é muito maravilhosa Quem são essas pessoas Que ousam não rir De suas piadas sem graça Quem são essas pessoas Que ousam não compreender Seus sentimentosinhos Quem são essas pessoas Que ousam não entender Seu cansaço Às sete da manhã Porque ela dormiu mal Quem são essas pessoas Que também tem problemas E não escutam os problemas dela Sei não É um negócio Dá raiva até de falar Dá raiva até de falar Então Veja Quando eu escrevi o texto O texto da comida É muito verdade aquilo O texto da comida É muito verdade Muito verdadeiro Quer dizer Existe uma modalidade De mimo na comida Por isso que nós temos Inclusive E depois eu vou falar Sobre esse aspecto A relação da comida Com a personalidade Eu vou falar disso depois Mas existe uma relação De mimo na comida Existe uma relação De mimo no sono Existe uma relação De mimo Na exagerada compreensão Dos problemas Existe uma relação De mimo Em uma tentativa De você poupar Para que a gente Para que a gente seja educado Para que aquela camada De imperfeição natural Seja arrancada Pela força das circunstâncias E as nossas potências E as nossas potências Sejam realizadas E as nossas capacidades Surjam Deus O supremo pedagogo Faz isso Mas eu Sou um pai E uma mãe Maravilhoso Quer dizer Eu sou um pai Melhor do que Deus é pai Eu sou uma mãe Mais sábia Do que Deus é sábio Entendeu Eu amo mais Do que Deus Que é o amor Infinito E aí Eu não faço isso Com meu filho Porque eu sei educar Porque eu sei amar Porque eu sei conduzir Porque meu filho Não vai passar por isso É meu filho Deus deixa Mas você não Deus não sabe Das coisas não Você sabe Faz sentido isso Para vocês Faz algum sentido Isso para vocês Veja É preciso um grau De destruição mental É preciso um grau De deformidade mental Muito grande Para o cara achar Que sabe educar Mais do que Deus Mais do que Deus Você sabe educar Você é lindo Você é maravilhoso Deus olha e diz Fulano Por favor Me ensine Deixa eu tomar notas Do seu processo pedagógico É só isso que falta Deus desce do trono E diz Não vou ter que falar Com fulano Porque essa educação Aqui está perfeita Eu não tinha pensado nisso Só vou perguntar A fulano Que ele é mais inteligente Do que eu Faz o menor sentido Para vocês Faz o menor sentido Para vocês É claro que não faz Claro que não faz Entendeu Então assim Quem mima Destrói Tá certo O mimo É um ato De destruição Você diz Pedro Mas qual o limite Então Da frustração Do não Quais são As modalidades Em que eu posso Fazer isso Né Ó Isso aí Isso aí a gente Vai ter que falar Em outro momento Né Isso aqui a gente Vai ter que falar Em outro momento Mas Eu estou aqui Relatando o mimo No aspecto Do educador Para o educando Mas existe Uma outra forma De mimo Que é o Alto mimo É a indulgência Exagerada Consigo mesmo Né Isso aí a gente Vai ter que falar Depois Mas fica essa base O mimo É uma modalidade De egoísmo O mimo É um tipo De egoísmo Mimar Não é amar o outro Mimar É amar-se Na destruição Do outro Mimar É se amar Na destruição Do outro Isso é o mimo Certo? Imaginem O quão destruidor Não é algo Dessa natureza Quão destruidora Não é Essa posição de vida Então Mimar É matar Beleza? Então pessoal Basicamente é isto Eu vou fazer aqui Printem Tá certo? Printem esta live Sobre o mimo Beleza? Então é isso Eu vou fazer aqui Um posto de alguns segundos Bora lá Todo mundo preparado Vamos printar É isso aí Pronto Está printado É Mandem esta live Spalhem Comentem Escrevam Falem o que vocês aprenderam Enfim Façam a mensagem Chegar ao máximo De pessoas Possível Beleza? Vamos colocar aqui A equipe para rodar É isso aí Pessoal Muitíssimo obrigado Que o dia de vocês Seja maravilhoso E é isto Cheiro grande Fiquem com Deus Até a próxima Até quinta-feira Às 7h50 Beleza? Quinta-feira Às 7h50 Nós temos live aqui Terça e quinta 7h50 Abração Fiquem com Deus